Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui para o nosso canal. As principais altas, as principais baixas e os nossos caraminguás, os nossos dividendos. Hoje, 23 de novembro de 2022. E vamos para o nosso site, Status Investing. Vamos lá para as nossas principais altas de hoje. Então, vamos lá. Rede Dó, Hospital São Luís, RDOR3, subiu 3,57%, fechando a R$ 29,33. Mafrig, MRFG3, subiu 3,16%, fechando a R$ 9,78. Sula 11, S-U-L-A-11. Sula América, Seguros, subiu 2,95%, fechando a R$ 21,65. Faz parte da nossa carteira previdenciária, que paga bons caraminguás, dividendos. Agora vamos para a BB Securidade, BBSE3. Subiu 2,41%, fechando a R$ 31,00. Olha que legal. Também faz parte da nossa carteira previdenciária, que paga bons dividendos. Os nossos caraminguás. Pessoal, GGBR4, a nossa Gerdau, subiu 1,42%. Olha que legal. Fechando a R$ 29,36, tá bom? Banco do Brasil, BBAS3. Banco do Brasil subiu 1,23%, fechando a R$ 34,46. Portanto, aí, as nossas principais altas. Agora, as principais baixas. Vamos lá. CVC. CVC B3. Caiu 7,22%, fechando a R$ 5,14. Cielo, Cielo, caiu 6,82%, fechando a R$ 4,78. Cielo, 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 Cielo. B2W. Amér, 3. A-M-E-R 3. Lojas americanas. Caiu 5,36%. Fechando a R$ 10,07. Cielo, Cielo. Soma caiu 4,32%. SOMA3, Grupo Soma, fechando a R$ 10,86. Natura, NTCO3, caiu 4,20%. Fechando aí a R$ 11,86. E agora uma petrolífera, RRRP3. 3R Petróleo, óleo e gás SA. Caiu 4,01%. Fechando a R$ 35,46. Portanto, aí as nossas principais baixas do nosso mercado de ações. A nossa B3. E agora vamos dar uma olhadinha nos próximos dividendos. Data com... Que é a data limite de compra, pessoal. Tá bom? Então, vamos abrir aqui. Olha lá. Então, tá aí, pessoal. Começando! Itaúsa, que é uma holding. E TSA 4. É uma ação preferencial. Vai pagar 0,023,52950 milavos por ação. Data com, pessoal. Data limite de compra. 30 do 11 de 2022. E o pagamento, 2 do 1 de 2023. JCPs. E TUB4. O nosso Banco Itaú. Vai pagar 0,017,6500 milavos por ação. Data com, 30 do 11 de 2022. E o pagamento, 2 de janeiro de 2023. Olha que legal. Bradesco. BBDC3. É uma ação ON. Vai pagar 0,017,24983 milavos por ação. Data limite de compra. Data com, 1 do 12 de 2022. E o pagamento, 2 do 1 de 2023. JCPs. BBDC4. É uma ação preferencial. Vai pagar 0,018,97481 milavos por ação. Data com, 1 do 12 de 2022. E o pagamento, 2 do 1 de 2023. JCPs. Pessoal, lembrando vocês. Que este banco faz parte da nossa ação previdenciária. Os nossos caraminguás. Dividendos. Tá bom, pessoal? Então, aí, as nossas principais altas. As nossas principais baixas. E aqui, pessoal. Os nossos dividendos. Os nossos caraminguás. Olha que legal. Quem gostou do vídeo, deixe aí o seu like. E vamos compartilhar. Para que o YouTube entenda que a informação vai chegar para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo. José Alves, aventuras e dividendos. E caraminguás. E aventuras. E aí, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL